eu sei que você tá vendo esse vídeo mas gente como posso dizer divulguem esse canal aqui rapidinho fazendo favor olha esse canal aqui ó pra aí que eu já vou te mostrar que canal é o que que é isso que é isso não não sei mais uma coisa ali meu susto é uma mulher de pequeno acho que eu tinha visto isso não sei mas era meio susto já mais e aí e aí e aí e aí tá no vídeo meu é esse canal aqui perdeu o canal só tem sete inscritos ele tá precisando que eu divulgasse ele mais então divulga ele aí o canal dele no comentário fixado na descrição tchau